Homem surta, joga gasolina e ameaça colocar fogo no carro de um vizinho em Goiânia. O incidente quase acaba em tragédia e não é um caso isolado, não. Vamos ver. A confusão aconteceu nesta quarta-feira aqui na Rua 22, no setor oeste em Goiânia. De acordo com informações de testemunhas que não quiseram gravar entrevista, prestadores de serviço aqui deste hotel teriam estacionado o veículo na porta daquele condomínio. Um morador em surto psicótico teria jogado gasolina no carro e ameaçado a atiar fogo. O homem ainda teria arranhado todo o veículo. Populares, então, chamaram a polícia militar que conseguiu conter o homem, evitando o pior. Esse vídeo mostra a polícia militar no local. Brigas assim estão virando rotina. Na Vila Resende, em Goiânia, dois vizinhos brigaram na rua por causa das fezes de um cachorro. Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos homens usa um pedaço de pau para atacar o outro, que também está com o objeto na mão. Os dois se agridem logo para um caminhão do outro lado da rua. As pessoas descem e a confusão acaba. Mas olha só o estado que ficou um dos brigões. Já na cidade de Anápolis, Valcilene Barbosa da Costa, de 48 anos, teve o braço decepado por um vizinho. Imagens de câmeras de segurança de casas da rua onde aconteceu a barbaridade registraram a confusão. Observem que os dois homens aparecem correndo. O homem que está atrás está armado com a ferramenta. À frente estava o marido de Valcilene. Ela foi atingida ao tentar defendê-lo. A mulher foi socorrida e encaminhada para o gol, onde passou por cirurgia para a reimplantação do braço. Ela foi acirada e encaminhada para o corpo. Obrigado.